E aí galera, beleza manos? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, a gente tá iniciando o primeiro episódio dos pioneiros Eu tô sozinho aqui porque eu tô gravando de manhã, o coceiro do nariz já começou Enfim galera, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa fazenda, eu vou colocar nosso trator aí fertilizando logo agora Aproveitar que tá de manhãzinha aqui ó, 6h20 da madruga, mano, vamos acelerar um pouquinho mais o tempo Vou deixar ele trabalhando lá e mostrar o que eu adquiri Primeiramente eu já comprei um 283 né, mas vocês vão um 283, cara tá pesado pra dedéu véi Olha só, o pneu chega a tá pegando para a lã porque eu botei um tankão de 2 mil litros aqui nele, cara Mano, eu nunca vi um tanque desse de 2 mil litros no hidráulico véi, o negócio é grande hein, cê é louco Aí, beleza galera, eu já posso diminuir o tempo aqui ó, que já tá no pique de amanhecer Porque daqui a pouco, se eu deixar o tempo acelerado, a gente vai ter que colher Eu comprei esse campo aqui ó, que eu acho que ele é o campo de número 19, deixa eu ver aqui Não, mentira, é o campo de número 20 E por enquanto só tá eu e o Fernandão Que a gente iniciou a série domingo à noite, lá em live, lá na SimCraft E o Tips, por exemplo, tava atrapalhando e o Raya também não tava aqui Então hoje, segunda-feira, à noite, a gente vai dar sequência nela Ai caramba, eu vou cair aqui meu caneco véi Cê é que sobe? Aí, subiu Caceta, já ia caindo ali Mano, o meu trator, ele vai tá amassando a plantação galera Não vai ter jeito, foi o único jeito que eu achei, mas olha só como é que fica bonito Quando a gente vem deixando os rastros na plantação Eu vou colocar ele no H, ele vai parar de marcar aqui Mas, infelizmente, é o que vai acontecer Porém, eu quero mostrar muitos maquinários que eu adquiri pra vocês, cara E eu vou mostrar fazendo o Fernandão também Vamos começar aqui pelo campo Galera, eu comecei no campo de número 20 Essa região aqui ó, esse campinho aqui Ele não fica tão perto da loja, não fica tão afastado também Tem a sedezinha aqui embaixo, por isso que eu comecei aqui Principalmente por causa disso O campo é barato, paguei 238 mil, tá tranquilo E de maquinário, a gente começou com o seguinte Comprei um BHzão CT80 e comprei uma plantadeira da Jundir Uma 1113, véio Conjunto tão top, hein cara Deu uma variada, aí a galera falou Pô, a gente só pega a Jundir Falei, beleza, vamos pegar um BHzão agora Então de BHzão aqui ó Top ou não Bicho é fino, hein cara Da hora, hein Ó o ronco do bicho Ah, maluco Pega a visão dele aí Ó, eu esqueci de fazer o negócio Pronto, agora vocês estão me vendo direito aí Desculpa aí galera, esqueci de ligar a luz aqui Enfim, mano BHzão top E de colhedeira, galera Eu acabei comprando essa A TC 5.90, né Ela é basicamente do tamanho da 57 Sinceramente, eu achei que era pra ser maior A gente já até discutiu um tempo atrás disso aqui Só que cara A 59, por exemplo Ela tem 6 sacapalhas A 5.90 Ela tem 5 Quer ver? Vamos contar aqui Será que eu vou conseguir contar aqui, né Ó 1 2 3 4 5 Então ela tem 5 sacapalhas Cara Ela já é do tamanho da 57, né Tanto é que a plataforma que vem nela Pra gente comprar aqui Ela tem 18 pés, né Não é os 19 Essa tampazinha aqui não dá pra gente abrir Se desse pra gente abrir A gente conseguiria contar Aqui de cima A quantidade de sacapalhas que tem Mas beleza, né Pra puxar nossos grãos, galera Eu peguei duas carretinhas da Triton, né Aquele famoso rodotrem de colono Baratinho aí Gastei 16 mil Pra transportar 16 mil litros Aí não tá nada mal por enquanto, né A gente não tem uma colhedeira tão grande Nosso campo também Ele não é tão grande assim Mas ele também não é tão pequeno Então ficou um conjuntinho De um tamanho bem agradável Pra fertilizar Eu tive que alugar Esse pulverizador aqui, né Eu peguei um punzão Daquele de 24 metros Com 2.200 litros de capacidade Bem da hora E é o seguinte A gente, cada um começou aqui, ó Com 800 mil E vai ser mesmo esquema lá dos colonos Cada um pode alugar uma máquina E dois implementos Começamos com 800 mil ali Já tá melhor que lá nos colonos Lá a gente começou com 700 Então de certa forma Tá mais fácil, cara E tá bem divertido aqui também O Ryan e o Chips A galera que for entrar Eu acho que o Kinoop também deve entrar Eu não sei qual campo Eles vão comprar ainda Eu se fosse eles ali Eu pensaria no 35 ali Embora eu vou gastar o dinheiro Tem um 29 também Que não é um campo tão grande Mas eu acho que eu e o Fernandão Acabamos pegando os melhores lugares aqui Eu não tenho certeza também, né Vai com os caras aí Dá uma inovada aí E faz um Um breganite louco aí, mano Certeza que os caras Vão fazer alguma coisa A fazenda do Fernandão Galera, eu vou fazer uma invasão lá O cara já Nossa, o Fernandão já tá negativo Já, meu amigo Mano, a fazenda do Fernandão É uma das mais top, cara Na moral O Fernandão tem um bagulho Pra comprar maquinário Que é muito da hora Ele comprou um Maceizinho 290 Eu acho que esse massa tá bugado É, ele tá bugado Tá sem som Cara, depois a gente tem que arrumar ele Porque atualizou a versão do Farmer A gente não atualizou ele Mano, Maceizinho 290 É bonito demais, né Olha isso aqui, cara Que trator da hora Aí ele tá puxando a carretinha da Triton Com um palete de semente em cima Com ela Massa, né, mano Ficou top, hein, cara Sementona da Pioneer Vai vendo, filho Tá pensando que o Fernandão é bruto, filho E ó Ah, lembra? A sede dele é do lado da minha, mano A minha sede ali, ó Lá naqueles barraquinhos lá na frente E ele tá aqui Ó, seguinte Plantadeira, ele pegou uma sede Master A plantadeirinha pequenininha da Star, né A versão inicial É da hora, cara E de trator, galera Ele pegou um 6J É um 6205 Mano, olha o ronco desse trator, velho Vai, fião Pega ele, cara Esse 6J é bonito demais Olha o interior dele Ele vai até com a latinha de Pepsi ali Aí, ó Pepsi, patrocina nóis aí, mano Enfim Legal, né, mano O conjunto do cara ficou massa E pra colher também Ele acabou escolhendo um A5.90, né Eu acho que pra transportar os grãos, galera Não sei o que o Fernando pegou Mas eu tô achando que ele vai utilizar A carretinha da Triton mesmo Ele só deve subir a tamparia lateral Bem provável que ele faça isso Lembrando A 1113 Ela custa mais caro, né Ela custa, acho que 250 mil Essa plantadeira que eu peguei Porém, galera A gente estabeleceu o preço dela Por 100 mil a menos Mano, o que o meu funcionário fez? Ele encavalou aqui, né Certeza, velho Mano, o que esse cara tá fazendo da vida, velho Ô, meu amigo Aí, bonito, hein, cara Vou falar pro 100, parceiro Caraca, mano Aí, parabéns Pior que agora Onde é que tá fertilizado Onde é que não tá, galera Vou ter que ver aqui no ESC, hein Me lasquei, mano Tá, ele só deu duas passadas Legal Mas eu tô no ponto certo, será? Ah, eu vou colocar aqui Seja o que Deus quiser, velho Se fertilizar aqui, ótimo Se ficar uma falhazinha ali Ficou, né, mano Não vai ter Bem pôr de escapar O certo é que Quando a gente tá Usando as demarcações do pneu Se a gente utilizar o GPS Cara, nossa Fica muito melhor E muito mais bem feito o serviço E além disso Fica muito bonito, cara A roça Tipo, você vê Todas as coazinhas marcadas, né A soja amassada ali Bicho, é top demais Olha, acho que acertei em cheio, hein, galera Não tá deixando falha, não Topzão, hein, mano Vai lá, fião Opa, mas aí eu também Subi gostoso O braço aqui do Aí, ó Agora vai Dá uma baixadinha no bicho Tá muito alto Pô, você é louco, mano Vai lá, filhão Trabalha aí, cara 283 com esse pulverizadorzinho Ficou um conjunto até legal, cara Lembrando Esse 283 eu posso melhorar ele Eu posso levar ele lá na loja E dar um upgrade nele, cara Na loja não Na verdade, na oficina Eu posso transformar ele em um 299 Um 297 Ou um 290 Talvez Quando eu pegar um pulverizador de arrasto Eu ainda continue com ele Eu não tenho certeza, né Porque ele é um trator com gabine aberta, né A gente poderia pegar um gabinado, né, mano Ele é capotinha, né, cara Vamos pegar um gabinadinho ali pra trabalhar Acho que ficaria melhor Ficar tomando veneno na cara Aí ninguém merece, né, mano É complicado, velho Colô, nenhum merece Galera, vambora, mano Vamos partir pra safra nesse negócio aí Terminar de fertilizar aqui Pautora Iniciar a nossa primeira safra Vamos ver quanto é que vai render A nossa safra, hein, cara Tô curioso pra saber o rendimento do nosso terreno Tá tudo arado, fertilizado, calcareado Então vai, mano Tecnicamente é o rendimento do máximo, né Vamos ver como é que vai ser o negócio E aí, galera Bora lá pra safra, então, mano Nossa, 5.90 já tá no jeito Deixa eu desingatar o O reboquizão de colônia aqui, né Porque você já viu, né, mano Tem que levar esse bichão pra lá, né, cara Ai, caramba Onde eu deixei esse subsolador, velho Vixe Maria Galera, eu também tô precisando arrumar um subsolador Pra gente poder puxar com o BH-180, né O subsolador precisa de, no máximo, 180 cavalos aí por aí Eita, no engato Ah, agora entendi, mano Cara, seguinte Falaram uma coisa pra mim O BH-180 não tá funcionando o engate de pino Realmente não tá Mas na plantadeira, por exemplo Ele engata, né Mas ali ele não tá engatando A gente vai ter que puxar no... No 283 Ah, cara Queria tanto puxar no BH-180 ali, mano Sacanagem Nossa, o 283 também tá meio sujinho, né Mas me pergunta se eu comprei a kart Brincadeira Não pergunta não Porque eu não comprei, galera Eu preciso comprar ela, né E eu vou ter que colocar ela lá do lado do campo Vai ficar mais ou menos, né, mano Não vai ficar aquela coisa bonita lá, não Mas beleza, né, mano Tá tranquilo Por exemplo Esse subsolador aqui Eu vou melhorar o 283 nosso Pra puxar pra 299 Aí dá pra puxar com ele de boa Eu tava puxando com o 283 Pra poder ir plantando atrás com o BH-180 Tava puxando Tava, mano Mas não... Não batia muito bem, sabe Não tava certo o que tava acontecendo, velho Então a gente vai dar uma modificada Dá uma arrumada aí Eu vou levar esse reboque, cara Mano, galera Eu vou cruzar aqui no meio do campo mesmo, mano Dá nada não, velho Bora subir aqui nessa parada, filho Vamos sair e subir Eita, peste O tamanho da valeta que tem aqui, velho Aqui ele não passa não, mano Vale danado, mano Ó Você é louco se cair aqui Fih, é só na agarradeira ali Na picareta Pra subir igual esse cara lá no... No Alasca Alasca, não sai não, mano Tá doido, só A soja nesse mapa, galera Infelizmente ela não tá alinhada, né, cara Não tá aquela soja bonita Fico bem triste Mas tudo bem, cara Mas tudo bem A gente releve isso aí, né, mano Pô, sojinha alinhada Mano, eu sou o tarado da soja alinhada, velho Se não tiver alinhada eu fico triste Mas enfim, beleza, né Tô tranquilo Bora lá que eu vou ter que regular Esse munilete da colhedeira, mano Tá fora, ele tá sem regulagem ali Pra gente iniciar a safra Ó, novamente eu vou Vou sair cruzando o campo todo aqui Ó, meu cabelo tá tão zoado, cara Tá começando a ficar grande Já tá caindo os pelos no zóio Aí você já viu como é que é Aí é o urso, mano Aí não enxerga nada Aí tem esse frio com o nariz estupido Murilo de blusa Ó, mano Cara inchada Tô parecendo uma batata, né Isso é louco Bora, fião Vamos ligar a trilha da máquina Opa Aí se não desdobrar a máquina A gente não liga a trilha dela, né Vamos desdobrar a bicha Aí, beleza Tudo no jeito já, cara Cara, o graçado é que a máquina Já sai no 12, né Mas você liga e ela Já vai no pique já Levanta o brilhete aí Porque senão ela vai Quebrar metade da soja, cara Vai debulhar tudo na plataforma ali Não é isso que a gente quer, né, mano Aí, beleza Agora tá top, né, mano Fora o piroto bêbado aqui, né, mano Que foi indo de um lado pro outro Agora tá tranquilo, galera Bora lá, mano Vamos ver como é que vai ser O rendimento desse negócio Eu não tenho um parâmetro Pra me basear ainda Mas Tem que tá rendendo 100%, né, mano 100% fertilizado Calcareado Terra tarada Não tá precisando de aradura, cara Tá bem top Tudo no jeito que a gente precisava, né, mano Aproveitou a embala Quanto é que tá a soja? Achei que não tinha fertilizado ali Eu falei, ué, cara, hein, mano 1600 Ali no sítio, galera O sítio é aqui Logo aqui na frente Demos sorte, cara Vai ser fácil de vender Principalmente porque o nosso carretal é pequeno, né, mano É... Só tem 16 mil litros A capacidade total dele Mas O ponto de venda É exatamente aqui na frente, né, mano Então Deixa eu subir nesse bagulho aqui, velho Vamos que eu vou no trator Que eu vou ir acompanhando ali do lado da colhedeira, galera Que fica mais fácil Eu fico triste quando eu colho soja assim Porque, sei lá, mano Não tem uma linha pra acompanhar, cara Então eu fico meio perdido na roça Eu gosto de colher soja Quando tá aquele bagulhinho alinhado Porque aí você bota a plataforma ali, mano Você vai seguindo Nossa, cara Aquele ali chega a dar uma... Dá uma alegria no peito, cara Mas essa soja aqui De jogar da lança aqui Eu fico meio triste, mano É... Provavelmente o próximo açafra, galera Eu vou plantar um milho Vamos ver se eu vou dar sorte com o milho, né Eu não comprei o biogás Provavelmente o tipo já vai entrar aqui Já vai comprar direto o biogás Sei lá o que ele vai fazer da vida, mano Se ele comprar o biogás, legal, mano Só que... Sei lá, cara Eu acho que quando a gente compra o biogás ali Algo perde a graça Porque você ganha dinheiro muito fácil Se bem que eu não sei Quanto tá o preço da silagem, velho Vamos dar uma olhada 275 Pelo menos aqui por fora Não sei no biogás, cara No biogás Geralmente tá mais alto, né Pelo menos lá no La Paz Tava bugado o biogás do tipo Ai, caramba Eita, bixiga Já vou derrubando a cerca do vizinho já, maluco Pô, que pastinho massa, mano Aqui, velho Cara, que área legal Que pasto da hora Mano, meu funcionário tá muito louco, velho Olha isso Pô, o cara já saiu Sarmassando tudo a só jeito aí, mano Como é que fica, velho E aí? Ô, Maria Tá precisando de aula aí, Maria, mano Rapaz Não aprendeu comigo não, galera Isso aí, ó Esse cara é funcionário do chips Da galera aí, mano Pô, o funcionário do Murilo Não faz isso não, velho Falar nada pra você, cara Deixa eu sentar o controle de cruzeira Que é 10 por hora Vamos aí acompanhando É bom que ele já vai colher Já descarregando, ó Esse é boco, mano Fica bem topzinho com esse conjuntinho, galera Botar o maciezinho pra puxar aqui É que o maciezinho tá sujo, né? Senão ele ia tá mais bonito, né? Mas beleza Mas tipo, o conjuntinho da 5.90 Com esse reboquezinho aqui Um tratorzinho Mano, é muito massa, velho Pelo menos eu acho ele bem bonito, cara Fica bem legal Conjuntinho bem top Ó, agora que eu fui reparar Aqui tem um proibido pisar aqui em cima Será que a chapinha é tão fininha assim? Porque, mano Eu piso em cima do granel, hein, velho Não queria falar nada, não Pera lá, mano Essa rosca tá muito devagar, galera Geralmente isso aqui roda num gás da pomba, mano Isso aqui tá Tá meio lenta a parada, hein, mano Ela fica Girando ali no 12, mano Tá devagar, hein Será que tá com pepino, mano? Uai, mano Esse cara não acelerou essa máquina não, mano O cara tá colhendo embaixo, velho Certeza Tá ainda 2 por hora lá 10 por hora Não tá girando O bagulho meu, amigo Algum problema tem Deixa eu deixar ele aqui de canto, ó Fecha o descarga aí, fião Aí, o cara já é bom Que ele já vai descarregando Até uns grãozinhos no chão Ei, funcionário, hein Ei, Maria, hein, mano Vou falar pra vocês, velho Cada coisa Uma coisa que tinha que ter aqui no Farber Originalmente É o manual unloading O que seria isso, mano? Pra você apertar um botão pra descarregar Tem um mod Pelo menos tinha um mod Que você apertava, por exemplo Acho que era R E a máquina começava a descarregar, cara Isso é um mod muito legal Pra gente tá utilizando aqui, mano A questão é Eu acho que não lançou ele pro Farming 19 ainda Eu vou dar uma olhada lá na Na série de mods do próprio Farming Porque geralmente é lá que eles lançam Manual unloading, essas paradas aí Se tiver lá Eu vou colocar aqui no servidor Porque ele é bem legal, mano Basicamente você estica o cano E você tem que apertar Tem que habilitar essa função de descarregar, né É como se você estivesse na vida real, mano Você abre o cano e aperta o botãozinho lá Pra descarregar Ou se você é a raiz Tá na hora de 8040 E você puxa a alavanca lá do lado do banco, mano Se você é Nutella Brincadeira Se você já tava aí À frente da tecnologia aí Você aperta o botão, né, mano Tecnologia avançando, mano Vai vendo, cara Ó, safrinha até aqui Não tá tão fraca não, galera Até que deu um rendimentozinho legal, velho Não tava esperando por Por esse rendimento até não, cara Tava esperando por um pouco menos Bem legal Gostei, gostei do rendimento aqui, mano Sojinha tá aprovada aí Vai dar bastante dinheiro aí pra gente Se Deus quiser A gente já vai conseguir comprar Nosso pulverizador, né, cara O certo aqui, galera Da soja É se acolher da seguinte forma, mano É que aqui não vai dar pra eu fazer Vai dar pra eu mostrar Aqui do lado esquerdo Desse lado aqui da plataforma Fica a caixa de navalhas Então ela é um lado mais largo Ele é mais comprido Geralmente, cara O que você faz? Pra não embuchar E não ir derrubando soja Você pega e vai com esse lado Aqui na rua de veneno Que ela fica A mais larga Que a rua de plantio normal, né Então você iria Dessa seguinte forma Você iria colhendo assim, cara Tá vendo como é que ela vai livre ali? Na vida real é do mesmo jeito, cara Ela acaba indo livre Quando você indica na rua do veneno, né Então fica bem topo Mas aqui no farming Eu tô no farming, né Claramente Aqui eu posso passar a grade Com o lado errado Posso colher com o lado errado também Que vai dar na mel Não vai quebrar nada Por enquanto, né Vai que o farming insere a função De quebrar aí, né, cara Igual tem no Gold Rush Ah, inclusive Eu não lembro onde eu tava vendo, galera Que talvez o Gold Rush Vai ser um Gold Rush 2 Que seria muito da hora, né, mano Pensou? Com o multiplayer, velho Colôndo no Gold Rush Meu amigo Não é verdade, né Tô falando colonos Mas agora eu tenho que me habituar Agora os pioneiros, cara Acostumei tanto com o sério Dozão dos colonos lá Mas agora a gente mudou Pros pioneiros, né, piazada Agora a gente tá bruto, filho Vai Vai brincando aí, mano Os pioneirão no 12, mano Vamos ser o pioneiro aqui Com mais dinheiro, filho Não quero nem saber, mano Só na safrinha de boa Não sei o que eu subi no trator aqui Sendo que ele tá indo Com o cano lá pra dentro Aí sacanagem Na verdade Tem uma coisa que eu gosto De fazer na vida real Que é colher da seguinte forma, cara Eu vou ver se eu chego ali na frente E explico pra vocês Mas eu basicamente Dou um tiro no meio do talhão E vou abrindo Vou, tipo Pra cá e pra lá E aí sempre dá pra ir Com o cano pra fora, né Enfim Pra quem tem chupim Isso aí funciona de uma forma melhor, né, mano Pra quem não tem Enfim, whatever Do jeito que você vai colher Mas também De certa forma Facilita na velocidade da manobra No começo Não facilita tanto, né, mano Você vai ter que ir lá Virar Você vai ter que puxar Uma rézinha ali E empicar de novo pra ir Mas Se você Tiver com Com alguém ali Te ajudando Porque eu Particularmente Não faço isso Nem a pau É contar as ruas E entrar, mano Quando eu conto as ruas Geralmente dá cagada, né Sempre que eu vou contar Do mil lá Eu tenho que contar Cinco ruas Porque é da plataforma Eu conto seis E vai ficar uma pra trás E puta Assim vai Assim vai a vida, né Dá errado Mas se você tá lá Final do dia, mano Parei aqui Vamos programar A safra demar Como é que a gente vai fazer, cara Pega, desce lá, mano Marca com Pega um papel higiênico O bagulho é branco Sei lá, velho Uma camiseta, velho Amarra lá no pé, lá Demarcando lá Fala, ó Agora eu vou ter que brincar Nessa rua Aí é sucesso, mano Mas deixa eu fazer O que eu geralmente faço O que vai facilitar Nossa safra aqui No farm também, ó Vai acelerar bastante A velocidade Pra você que tá colhendo aí Fica a dica, mano Agora é a dica da Total Games Vai ver, né XSQ dele, mano Óbvio que eu vou colocar ela aqui no H, né Pra ela ir retinha, bonitinha Porque se eu deixar aqui Eu trabalhando mesmo Você já viu, né Vai virar um zigue-zague aqui, mano Vai parecer que o cara tá bebo Mas enfim Ó, vocês vão entender Eu vou tirar Dar esse tiro reto E eu vou voltar desse lado de cá Então eu vou Vou passar colhendo aqui, né Com a Caixa navalha da plataforma Pro lado de fora Isso aí também é bom, né Quando a gente dá o tiro aqui A gente vai com a caixa navalha Pro lado de fora Você faz o risco lá em cima da rua do veneno, né E vai colhendo bonitinho Depois aqui Que você sempre consegue ficar com ela pra fora E depois que eu chegar aqui no final, né Eu vou virar E vou fazer isso aqui Vou virar 180 E vou sair colhendo nessa direção Então, mano Só sucesso, velho Vem com o pai aí Que você Enfim Você já sai formado em agronomia, mano Brincadeira Brincadeira, velho Zera Galera, é o seguinte, mano Eu vou finalizando o primeiro episódio Dos pioreiros Por aqui, cara Espero que vocês tenham curtido bastante Vem acompanhar essa série lá na AssimCraft Lá nas lives também Baixa o aplicativo aí Galera, falei no vídeo passado A galera baixou E saiu, meus lindos Muito bom Aí agora a galera consegue Vem acompanhar a gente, pô Baixa lá, ó Tem aplicativo pra Android Pra iOS Acho que pra televisão Deve ter também, mas Deve ter Um aplicativo pra caramba, né Baixa lá O aplicativo da AssimCraft Ou clica no link aí Da descrição Que você já cai lá Ah, que Murilo Não consigo clicar no link Pô, baixa o aplicativo aí Você vai lá na barrinha de pesquisa Igual como se fosse Pesquisar um vídeo E procura por Total Games Oficial Ou só digita Total Games Lá que você já vai aparecer Porque nós é É top Só digitar lá Que é sucesso, velho Fechou? Já segue a gente Provavelmente quando você seguir A gente já vai estar ao vivo, né De dia de semana A gente começa live Uma hora da tarde E geralmente vai até a noite aí Vamos ver como é que vai estar A distribuição de público Farminzão Eu vou trazer só à noite, galera Porque é um horário Que tá todo mundo em casa, né Os pioneiros estão em casa lá O Ryan, o Fernando O Tips, a galera toda E ao longo do dia A gente vai trazer Uns games diferentes, né Tipo, traz um Gold Rush Dá pra trazer um Rust Cara, tô muito animado De jogar Rust GTA Então vai acompanhando lá Que logo logo Esses games vão entrar Aqui no canal também Só preciso pegar A moralzinha deles Fechou? Então, bom dia Total Games Rumo aos 100 mil inscritos Tamo junto Deixa o likezão no vídeo É nóis E até mais, Sérgio Falou! Tchau! Tchau!